Toma na xereca, na xereca vai tomar Toma na xereca, na xereca vai tomar Olha lá, entra na brisa, ela chapa, esquece da baga e de novo quer dar Senta devagar o moço, só quer pra não se machucar E depois senta com força, eu vou fazer ela gozar Tu pediu pra eu te botar, e eu boto em compressão Então vai já se prepara, na rabo atoma Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro então Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro então Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro então Fogo no parquinho Fogo no parquinho, Mandela virou puteiro então O DJ do baile, o famoso garanhão Conhecido entre as mulher, como o famoso putão Elas vem cheia de fogo, jogando o xerecão Joga, 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 joga aqui pro safadão Joga, 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 joga Ionestec! Não vai ao chilo! Vai! É o Moraes Mente!